Do lado de fora da casa, estão alguns dos móveis estragados e encharcados. Por pouco, a água não levou a bicicleta e as medalhas da triatleta. Na parede, Andréia mostra a marca. Quando eu pus o pé no chão da cama, a água já estava em cima. Aí quando eu vi, eu já acordei o Alex, meu filho lá, e eu peguei ele, já pus ele lá para fora correndo. Aí eu fui bater na porta para os vizinhos, aí os vizinhos ajudaram eu. Nas imagens gravadas, dá para ver a cozinha tomada pela água. A chácara fica na Alameda Anicuns, na Vila Santa Helena, em Goiânia. Andréia se mudou para cá com o filho há oito meses. E segundo eles, a dona do imóvel não avisou que o lugar alagava. Só falou que a gente podia mudar e tinha que limpar aqui. Bom, Andréia agora está sempre preocupado, olhando para a janela para ver como está o tempo e sua tela conseguir uma nova casa para ela alugar. Para se prevenir, ela colocou o que sobrou, colocou duas mesas e as coisas em cima. A geladeira dela veio para cima desse balcão. É a única que sobrou. E daí ela não quer que a cena da madrugada de quarta para quinta-feira se repita. A gente vai vir aqui num cômodo que está bem complicado. Eu vou entrar aqui no meio da lama mesmo, para vocês terem noção. Olha só a quantidade de coisas que ela perdeu. Vários colchões. Ali atrás, fogão. Ela tinha dois, não tem mais nenhum. Máquina de lavar. Outra geladeira. E aqui até o botijão de gás. Olha só. Foi parar no meio da lama. Andréia precisa encontrar uma casa para alugar na Vila Santa Helena porque o filho estuda na região. Além da doação de alguns móveis e, se possível, de uma bicicleta do tipo Speed para ajudá-la nas competições, para que assim ela consiga mais patrocínio para reconstruir a vida. Ela pediu ajuda também para achar os dois cachorros da família que salvaram ela e o filho, um macho e uma fêmea. Eles sumiram na hora do temporal na Vila Santa Helena. Eu estou emocionada porque eu crio eles quando eles nasceram. Então, para mim é difícil. A água que veio do córrego Anicuns inundou toda a Alameda. Outras chácaras alugadas também foram atingidas. Os moradores conseguiram fazer com que os donos pagassem o prejuízo. Mas agora esperam que a prefeitura faça uma obra para impedir novos alagamentos.